Olá você que acompanha a TV Paraguaçu, hoje nós viemos conhecer e mostrar as novidades especiais para o Dia das Mães aqui nas lojas Tudo 10 em Paraguaçu Paulista. Eu estou aqui com a Natália e ela vai falar um pouquinho para a gente de tudo que as lojas Tudo 10 preparou para você presentear a sua mamãe. Natália seja muito bem vinda à TV Paraguaçu. Obrigada, tudo bem. Tudo jóia. Fala para a gente um pouquinho do que as pessoas encontram aqui nas lojas Tudo 10. Preparamos bastante novidade para vocês. Nas nossas linhas de sapatos temos chinelos, pantufas, de roupas a gente vai ter pijama, blusinhas, shorts. E na linha de utilidade temos jogo de copo, boleira, bombonier. Vários produtos que vão agradar em cheio as mamães, né Natália? Isso. Venha conferir. Qual que é o horário de atendimento aqui nas lojas Tudo 10? De segunda a sexta a gente atende das 9h às 6h, no sábado às 9h às 3h da tarde e na sexta-feira do dia 12h a gente estará com o horário especial que é das 9h às 10h da noite. Você que quer então agradar em cheio a sua mamãe, corre para as lojas Tudo 10 para garantir aquele presentão. Natália, qual que é o endereço aqui das lojas Tudo 10? Aqui é a rua 7 de setembro, do ladinho da Associação Comercial e Loja 100. É isso aí, gente. Vem pra cá. Vem. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri